Eu tinha lá um companheiro por nome de Ferrerim Nós lhe dava com boiada, veste nós, eu já pareci Vamos buscar um boi-brado no campo dos praias de É o fim de oito quilômetros da cidade de Partim Nós chegamos no tal campo, cada um seguiu pro lar Veria, foi um ponto redondo, muito cismar Já era de tardezinha, eu já estava cansado Não encontrava o ferrinha, nem o taboia e o bar De longe a avistei um pontro que vinha, vindo assustado Sem a rei, sem ninguém, foi meu que tinha se dar Encontrei o ferrinha no arre, extinga deitar Tinha caindo no potro e andou pro campo passar Quando eu vi meu companheiro, meu coração te desfez Eu rolei no meu cavalo com tamanha rapidez Chamei ele pro seu nome, chamei duas ou três vezes Eu notei que estava morto pela sua palidez Pra deixar meu companheiro é coisa que eu não fazia Deixar naquele deserto alguma alça comigo Estava ali, sou eu e ele, Deus em nossa companhia Vinha muitos pensamentos, só um aqui resolvi Pra levar meu companheiro, vejo o quanto eu padeci Amarei ele pro pequeno ar e suspendi Cheguei meu cavalo embaixo, na garupa eu desci Com o cabu de um cabrinho, eu amarei ele em mim Eu saí pra aquela estrada tão triste, tão amolar Era um frio de meio de junho, o seu corpo estava gelando Já era uma meia-noite, quando eu cheguei no povar Deixei na porta da igreja, fui chamar o delegado A morte desse rapaz mais do que eu, ninguém sentiu Deixei de lidar com cada minha inclinação sumiu Quando eu lembro essa passagem, franqueza me dá repio Parece que a friagem das costas ainda não saiu A morte desse rapaz mais do que eu, ninguém sentiu A morte desse rapaz mais do que eu, ninguém sentiu A morte desse rapaz mais do que eu, ninguém sentiu